As opções para Carlos Sainz e também Leclerc desapontado com a Ferrari após contratação de Lewis Hamilton. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos ter um vídeo totalmente ferrarista hoje, começando com Carlos Sainz e as opções do piloto espanhol. Tem sido alvo de grande debate para onde o Sainz vai, o mercado de pilotos que estava completamente morno simplesmente virou uma coisa de doido, que ninguém sabe mais o que vai acontecer, porque a peça de Lewis Hamilton indo para a Ferrari abriu uma vaga na Mercedes e essa vaga na Mercedes pode acabar tirando o piloto de outra equipe. Vamos ver no que vai dar. E o Planet F1 coloca algumas opções para o Carlos Sainz, que nós já estamos também falando aqui há algum tempo. Então vamos começar com o seguinte, a Salber seria a primeira opção para se considerar, apesar do Carlos Sainz falar que não, os rumores eram infundados. Só que detalhe, temos que falar que o pai dele já confirmou o contato com a Audi e o pai dele participa das negociações. Não é rumor, é confirmado. Então o Carlos Sainz tentou tirar um pouco da reta, isso antes ainda do anúncio do Hamilton, só que no final das contas já havia sido confirmado conforme trouxemos para vocês aqui no canal. Seria a opção mais lógica, já que a Audi quer um piloto estilo Sainz, tanto é que teve o contato, lá ele poderia, quem sabe, ser primeiro piloto, e a Audi é uma empresa que não entra para brincar. Então ele teria toda uma infraestrutura e toda uma segurança de que eles vão andar para frente. Até porque não é uma equipe que vai entrar agora, eles já vão pegar a base da Salber, que hoje é a Stake, e vão melhorar em cima dessa base. Então sim, é interessante para o Sainz, e eu acredito que seja a melhor opção. Eu gostaria de ver o Sainz na Audi, quem sabe, liderando o projeto. A outra opção é a Williams, e aí começa a entrar um outro detalhe. A vaga seria no lugar do Logan Sargent, porque o James Wallace, conforme também citamos em vídeo recente, falou que o álbum fica para 2025, por mais que o próprio álbum tenha falado, olha, vamos ver o que acontece e tal. Só que partindo do princípio de que o álbum pode ficar para 2025, a vaga em aberto na Williams, obviamente, acaba sendo do Logan Sargent, que é um piloto sabidamente fraco para o nível Fórmula 1, e que praticamente todo mundo fala que ele está fazendo hora extra na categoria. Então é um piloto que não faria falta, e você teria o Sainz ao lado do álbum, inclusive uma dupla de ex-Red Bull, ex-pilotos do grupo Red Bull. Na Williams, também vejo com bons olhos, apesar que a Williams tem um potencial de crescimento um pouco menor do que a Audi, porque a Williams depende de outros fatores, de um investimento maior e tal coisa que a Audi já vai fazer na Sauber, e a Williams precisa modernizar muita coisa. Então, a princípio, a Williams hoje, no curto prazo, não parece uma opção tão legal assim, mas pode acabar acontecendo, caso seja a única forma do Sainz permanecer no grid. A outra opção é a Aston Martin, que aí também entra um joguinho de cadeiras aí. O Lance Stroll tem um contrato garantido, basicamente, e pelo visto não vai sair, apesar dos humores de que ele estava querendo sair. E o Alonso está sendo cotado na Mercedes. Se o Alonso for para a Mercedes, então nós temos uma vaga sobrando na Aston Martin, seria realista pensar no Sainz lá. Por outro lado, se o Alonso não for para a Mercedes, ele vai ficar em 2025 na Aston Martin? Essa é a grande dúvida. Nós não sabemos. E é aí que entra o Carlos Sainz também. Então, é uma vaga que não está tão clara assim como, por exemplo, a da Audi. E nós temos, por último, mas não menos importante, a Mercedes. Obviamente, a Mercedes não tem um piloto para 2025, só o George Russell. Então, se ela tem uma vaga em aberto, qualquer piloto pode entrar ali. E nesse caso, o Carlos Sainz é uma opção viável e acredito que faria uma boa dupla com o George Russell. Então, também, pela lógica, acaba sendo legal. Acaba sendo assim, poxa, pode ser uma dupla legal de pilotos que ainda têm uns anos de carreira e podem entregar algo à Mercedes. Só que o Toto Wolff fala em tomar medidas mais ousadas. Por isso que eu tenho batido na tecla do Antonelli. Talvez o Antonelli suba direto para a Mercedes, o que seria interessante, principalmente, se ele fizer uma ótima F2. Vocês me perguntam, e a Red Bull não é realista para o Sainz? A minha resposta é, hoje, não. Porque o Sainz disse, categoricamente, que não voltaria para o grupo Red Bull. Só que é aquela coisa. Se a Mercedes já pega um piloto, a Audi contrata outro, não sei o que, não sei o que, e a Red Bull for a única opção com uma possível não renovação do Pérez, então o Sainz vai para lá. Ele não teria escolha. Se ele quer ficar na Fórmula 1, se lá for a única opção do grid, ele vai para a Red Bull. Então, essas são as opções para o Carlos Sainz. E eu espero que ele tome uma decisão logo. Como disse anteriormente, prefiro que ele vá para a Audi. E, claro, eu quero saber a sua opinião para onde você gostaria que o Sainz fosse. Diz aí. Continuando o nosso vídeo ferrarista, vamos falar de Charles Leclerc agora, principalmente após a transferência de Lewis Hamilton. Inclusive, camisetas do Leclerc, do Hamilton, da Ferrari, do Sainz. Lá no paddock BR você encontra 100% algodão. Cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Muita gente comprando. Entra lá porque tem muito conteúdo de alta qualidade. E essa chegada do Hamilton acaba sendo um impacto muito grande para todo mundo. Mas eu falei num vídeo aqui que tinha que ver como o Leclerc ia lidar com isso. E é aí onde entra uma matéria que eu vou deixar na descrição para vocês, em que fala justamente sobre isso. As primeiras informações eram de que Leclerc tinha, digamos assim, recebido com bom grado a informação do Lewis Hamilton. Porque seria uma possibilidade dele se testar contra o principal piloto em termos de números da Fórmula 1. E que ainda está performando muito bem. Só que o Correiro de Leosport afirma outra coisa. E aí eu preciso deixar sublinhado, como a gente sempre faz aqui no canal, sempre com essa responsabilidade de falar para você o que é rumor, o que é fato, etc. Trate como rumor isso que eu vou falar agora do Correiro de Leosport. Que é o quê? Que Leclerc e sua equipe ali, sua gestão, os próximos a ele, ficaram chocados e desapontados com a decisão da Ferrari. Já que no momento em que ele renovou o contrato, não havia ainda essa informação do Lewis Hamilton. Ou então seria assim, a Ferrari meio que escondeu a informação, fez ele assinar por muito tempo e pronto. Só que tem também um outro ponto aí importante que também já citei em outro vídeo. Que é o quê? O Leclerc é o cara que todo mundo esperava quando o Vettel saiu, que fosse assumir a liderança da equipe. E não aconteceu. Tanto é que no primeiro ano ele perde para o Sainz, depois ele ganha do Sainz dois anos consecutivos, só que o último foi ali muito por conta daquele bueiro que danificou o carro do Sainz no finalzinho da temporada. E isso gera um problema para o Leclerc, porque pelo visto a Ferrari não está confiando nele para liderar o projeto. Porque se confiasse, não ia trazer o Hamilton. Se confiasse, ia manter o Sainz ou trazer um outro piloto de um calibre inferior do Hamilton. Só que não é o caso. A Ferrari traz o Hamilton para ele ser primeiro piloto. Traz o Hamilton para ganhar título com o Hamilton. Traz o Hamilton, inclusive, pelo que estão falando, com carta branca para o Hamilton trazer quem ele quiser para deixar o ambiente confortável para o Hamilton. Então faria sentido o Leclerc se sentir desapontado e chocado porque ele era para liderar a equipe e não o Hamilton. E agora quando vai escolher alguém, escolhe justamente outro piloto. Então seria um atestado de não confiança da Ferrari no Leclerc. Se é ou não é isso, só o próprio Leclerc pode dizer. E muitas vezes na imprensa não falam exatamente a verdade. Nós vamos ter que esperar para ver como o Hamilton e o Leclerc se saem, porque no final das contas, o que importa é dentro da pista. Se o Leclerc bater o Hamilton consistentemente, ele vai se tornar o primeiro piloto facilmente, como ele fez com o Vettel, por exemplo. Então é isso. Quero saber a sua opinião sobre os dois assuntos aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entrar na Amazon, que tem livros excepcionais. Tem produtos muito legais de Fórmula 1 lá, decorativos. Os links estão na descrição. Tem um link geral da Amazon para você que vai comprar outras coisas aleatórias. Ah, eu quero um caderno, eu quero uma airfryer, eu quero não sei o que. Está lá também. E tem a Instant Gaming, para você que quer os grandes lançamentos, Liga da Justiça, Persona 3 Reload, Horizon Forbidden West saindo para PC, Tekken 8, enfim, tudo lá por um preço muito legal. É muito acessível. Um grande abraço, valeu e falou!